O Prêmio Marina Prado de Castro, que reconhece e valoriza iniciativas de destaque na Rede Municipal de Ensino, registrou recorde de inscrições em 2018. Realizada pela Secretaria Municipal de Educação, a premiação tem como um dos objetivos mostrar exemplos que fazem a diferença dentro e fora de sala de aula. A edição deste ano está nos preparativos finais, como explica a coordenadora Solange Conte. O Prêmio Marina Prado está na quinta edição este ano e a nossa expectativa é que o prêmio venha aprimorar mais ainda as práticas já executadas dentro da escola. É um reconhecimento aos professores, aos supervisores e toda a equipe gestora das escolas. Esse ano nós tivemos 76 inscrições, estamos muito satisfeitos com esse número de inscrições feitas. Esperamos que seja uma noite de celebração, em que os participantes conhecerão os vencedores, quem serão os vencedores desses trabalhos e estamos muito felizes de poder proporcionar aos nossos professores e educadores da rede municipal esse reconhecimento. Esse prêmio é um reconhecimento, uma valorização em que motivará a todos a melhorarem, aprimorarem seus trabalhos. E o profissional em si, o profissional da educação, ele merece, merece essa valorização. Então nós estamos muito mesmo satisfeitos com toda essa premiação e a gente espera que continue nos próximos anos. A inscrição e a entrega de trabalhos foram recebidas no período de 15 a 19 de outubro. A solenidade de entrega do Prêmio Marina Parado de Castro será realizada no dia 6 de dezembro. A premiação consiste em troféu, certificado e R$ 1.400 para cada um dos vencedores em 10 categorias.